Oi, pessoal, bom dia. Oi, gente, querida, bom dia. Tietchan Marcia aqui, mais uma vez, para explicar para vocês sobre essas atividades que vocês receberam semana passada. Antes de começar, quero dizer que eu espero que estejam bem, estejam se cuidando e vamos continuar na torcida para que tudo passe logo. Sim, estou com saudades. Gente, vamos falar então sobre esses exercícios. Esses exercícios, eles são adaptados dentro do conteúdo que a gente estaria trabalhando em sala de aula. É uma pena que a gente não esteja juntos, mas vocês continuam tendo acesso àquilo que nós trabalharíamos em sala de aula, de uma forma mais simples, lógico, mas sem perder muita coisa. Gente, o primeiro exercício, esse que traz a imagem da Mona Lisa, ele tem cinco perguntinhas que vocês podem responder em português. Pode ser no caderno, depois cola na folha que é para entregar, atrás da folha, em outra folha, como vocês preferirem, tá? Depois de responder, logo abaixo, aqui, ó, tem uma explicação do que é selfie. Sempre que a gente começa o ano, principalmente no sexto ano, a gente sempre conversa sobre as palavras em inglês que fazem parte da nossa rotina. Lembram? Então, nas poucas aulas que tivemos, nós falamos sobre isso. E selfie é uma palavra que faz muito parte do nosso dia a dia, né? Mas existe um motivo para ela se chamar selfie e está sendo explicado aqui dentro desse quadrinho, ok? O exercício cinco, gente, fala para vocês, deixa eu subir aqui, sobre o que demonstramos através dos nossos gestos, das caras e bocas, né? A gente consegue demonstrar emoções, sentimentos. Em inglês, a gente chama de feelings, ok? Nesse exercício, vocês vão ter algumas imagens e do lado algumas frases, mas as frases não são referentes à imagem do lado. vocês vão ter que encontrar qual imagem corresponde a qual frase. Por exemplo, a primeira, I am tired, eu estou cansado. Qual delas, né? Qual delas corresponde a essa frase? A segunda, I am angry, eu estou bravo. Qual das imagens corresponde a essa frase aqui? A próxima, I am afraid, eu estou com medo. I am sad, estou triste. I am happy, eu estou feliz. Então, vocês vão fazer a correspondência de cada imagem com cada frase. O exercício seis pede que vocês, então, desenhem a selfie de vocês. Vocês vão expressar através deste rosto que nós temos aqui o sentimento de vocês e escolham o sentimento para completar a frase abaixo. Se vocês estão felizes, faz uma carinha de feliz. Se estão ansiosos, como esperar? Como desenhar? Como colocar aqui que eu estou ansioso? Se eu estou triste? Se eu estou com fome? Tem como expressar com fome? Como que eu digo com fome em inglês? E se eu estou apaixonado? Como que eu vou expressar isso através desse rosto? Vocês podem usar esses sentimentos aqui de cima ou algum outro como esses que eu falei. Falei do com fome, falei de ansioso, falei de apaixonado. Então, vocês podem expressar algum outro sentimento que não esteja no exercício cinco. Mas e como se diz? Bom, vocês podem pesquisar na internet, quem tiver acesso ao tradutor, quem tiver dicionário. E não esqueçam que eu continuo à disposição de vocês nas redes sociais. É só me chamar no Messenger ou no Direct do Instagram que a gente conversa e tira dúvida, ok? Good luck, boa sorte. Behave yourselves, se comportem. And see you soon. E a gente se vê em breve, ok? Bye bye, guys. E aí E aí E aí Obrigado.